Fácil financiamento fácil pra você comprar o seu veículo e tamo junto aqui na Fácil Financiamento. Tem alguma dúvida? Vamos responder pra você agora. Ei Bianca, tudo bem? Eu consigo financiar mesmo sendo autônomo e não tendo comprovante de renda? Olá, tudo ótimo e você? Financiamos sim, a maioria dos bancos não pede mais comprovação de renda. Mais uma dúvida, eu consigo financiar mesmo não tendo carteira de habilitação? Sim, Tiago, aqui é tão fácil que conseguimos financiar até mesmo para não habilitados. Clarissa, assim, é porque eu não tenho entrada, sabe? Mesmo assim eu consigo financiar? Sim, Tiago, na maioria das vezes conseguimos financiar o seu veículo sem entrada. Ô Vitória, agora não é uma pergunta, eu tô sendo direto, tá sim, eu tô sem dinheiro. Eu consigo financiar o meu próprio carro? Claro, consegue sim. Conseguimos o financiamento de até 70% do valor da tabela FIP do seu veículo. A maioria das pessoas acham que pra financiar um veículo precisam ir a uma concessionária ou uma agência. E a Fácil Financiamento é especializada em financiar de particular para particular. Você escolhe o veículo, pode ser de um amigo, de um vizinho, de um colega de trabalho, em sites de anúncio e nós financiaremos pra você. E aí Obrigado.